Dona Cigana Deu uma gargalhada E chamou todos os eixos Para sua encruzilhada Dona Cigana Embaixo de uma figueira Ela sambava Em cima de uma fogueira Dona Cigana Deu uma gargalhada E chamou todos os eixos Para sua encruzilhada Dona Cigana Embaixo de uma figueira Ela sambava Em cima de uma fogueira Dona Cigana Deu uma gargalhada E chamou todos os eixos Para sua encruzilhada Dona Cigana Embaixo de uma figueira Ela sambava Em cima de uma fogueira Dona Cigana Deu uma gargalhada E chamou todos os eixos Para sua encruzilhada Dona Cigana Embaixo de uma figueira Ela sambava Em cima de uma fogueira Dona Cigana Deu uma gargalhada E chamou todos os eixos Para sua encruzilhada Dona Cigana Embaixo de uma fogueira Ela sambava Em cima de uma fogueira Dona Cigana Deu uma gargalhada E chamou todos os eixos Para sua encruzilhada Dona Cigana Embaixo de uma figueira Ela sambava Em cima de uma fogueira Dona Cigana Deu uma gargalhada E chamou todos os eixos Para sua encruzilhada Dona Cigana Embaixo de uma figueira Ela sambava Em cima de uma fogueira Dona Cigana Deu uma gargalhada E chamou todos os eixos Para sua encruzilhada Dona Cigana Embaixo de uma fogueira Ela sambava Em cima de uma fogueira Dona Cigana Deu uma gargalhada E chamou todos os eixos Para sua encruzilhada